Esperando carregar Olha, apareceu os vídeos deles Apareceu o vídeo dele Bora assistir um vídeo aqui dele Vamos esperar Entro no YouTube Assiste aí pessoal Eu tô solteiro Estou na Arábia Saudita Hoje são 30 de outubro Aproximadamente 3 horas e 50 da manhã Fui surpreendido Agora há pouco De uma matéria do Jornal Nacional Sobre o depoimento De um porteiro De que no dia 14 de março Do ano passado Vídeo do Bolsonaro e ele Vídeo do Bolsonaro e ele, mano Ei, ei Detalhe Quarta-feira geralmente O parlamento tá em Brasília 17 e 10 Eu tenho registrado um painel Aí, ó Eu tô com o bigode fininho Caleb Eletrônica No dia anterior E no dia posterior O coronavírus Você O tempo todo Infernizo a minha vida Boa Maria Deixa na carada Sua filha Boa Maria 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 E aí